Eee... Mau, balala, mara, maram, 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 maram... Maram, 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 marapau, barapau... Barapau, 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 barapau... Maralaralaralaralaralaralaralará... Vou louvar Jesus Cristo, meu Senhor E proclamá-lo todo o teu amor Enfatizar Sobre louvores Ao Senhor E vacilar Com os nossos Amor Eu Jesus Cristo Vai agora Eu Jesus Cristo 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 Vou louvar o Senhor Jesus Cristo, e adorá-lo por toda a minha vida, ninguém mais, ninguém mais. E é por isso que eu vou cantar no Atleta Adorá-lo, onde eu sou, onde eu sou só os mitos, onde os pobres que eu vi, onde eu sou sozinho, e eu disse que eu não vou começar. Pois só há, só um nome a quem eu possa me socorrer, e é por ele que me livrará de todo o mal. Pois só há, só um nome a quem eu possa me socorrer, e é por ele que me livrará de todo o mal. Vou louvar agora a Cristo, amiga, toda a sua hora, é meu ser, sua glória, vamos andar assim. Vou louvar agora a Cristo, amigo, a sua glória, agora vou louvar agora a Cristo, amigo, assim. Nunca mais, milagre, vamos andar, foi os juntos que você sempre encontrou. É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, mantentor de toda a glória, detentor daqueles que confiam em ti. Vou louvar agora a Cristo, amigo, a minha casa, e que agora vá sempre com o seu amor. Vou louvar agora a Cristo, amigo, a sua casa, e que agora vá sempre com o seu amor. Vou louvar agora a Cristo, amigo, a sua casa, e que agora vá sempre com o seu amor. Adeus, 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 adeus. Vou louvar agora a Cristo, amigo, a sua casa, e que agora vá sempre com o seu amor. E adorando, manifestando o alto santo, nome a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Passa, fecha, viva, a suasQue, abraçando as suas cabeças também. As agravadas festas e agora se envolvêm todos, vou louvar ao teu santo nome. Manfestar a sua santa glória. Glória a Deus, glória a Deus, e nas alturas do lado que era, e dentro do seu sangue, glória a Deus, glória a Deus, e nas alturas, e passar, e passar, e passar. Sobre a glória, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, e nas alturas, vou louvar ao teu santo nome, manifestar a sua santa glória, glória a Deus, glória a Deus, e nas alturas, vou louvar ao teu santo nome.